O que é e o que é clara e salgada Cabe em um molipés ou uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Iquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Pode ser casal da por Vermes imundanas e o bispinho da flor Cruel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama por querer Sem me perguntar, me fez sofrer E eu que me julguei forte, eu que me senti Sereinho fraco quando outras delas vi Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração ser vulnerável O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável É quente Borrou a letra triste do poeta Correu no rosto o pardo do profeta Vé, me sai da reta A lágrima de um homem vai cair Esse é o seu B.O. pra eternidade Diz com mim, não chora Tá bom, falou Não vai pra culpa, irmão Aí, Jesus chorou Porra vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Tenta mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo ao seu redor, melhor se corrompeu Repa, perna lá, muita calma ladrão Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia Nada como um dia, após o outro dia Se eu ver o seu lado direito Tá balado porque vem, nego, é desse jeito Tudo mau sonho, quase a noite inteira Acordo tenso, tombe com olheira Na mente Sensação de mago e rancor Uma fita me abalou Na noite anterior Alô Aí dorme, hein, doidão Mil fita acontecendo em CAI Meio de vinte, ó Na fita é o seguinte, ó Na esquerona, no no-mó Fita de milgão Onde eu tava ali, de CB no peão Com truta firmezão Cê tem que conhecer Cibã, se liga, ele vai saber De repente, ele fazia até um rap No passado recente Vai vendo a fita Cê não acredita quanto tem que ser Ré, Jão Presta atenção Vai vendo Parei pra fumar um de remédio Com os moleque lá Pá, tá ficando os prédios Um que chegou depois Pediu pra dar uns dois Logo, um patri só Novão E os carai Fumaça vai Fumaça vem Enxapou o coco Se abriu que nem uma flor Ficou louco Dava eu, mais dois, tru E uma mina Num tempo a prata Show E o mato Vino guina O bico se atacou Falou o mapa do C Tipo o quê? Esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele moscar Me cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vê as quadrada Periferia nada Só pensa nele mesmo Montado no dinheiro E cês aí no veneno É a cara dele Entre o tacada Once eu corre Tudo pelas verdes Os matam Todos morrem Eu mesmo Seu catáboa Numa hora dessa Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por vulgo Mas pra ele Só a zona sul Que é a pá Diz que ele tira Nois Mas a cara é comprar O que ele quiser Nois quer Vem que tem Porque eu não trago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Merda de lá Os mano tudo só viu Ninguém falou um A Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Das mulher E outros homens Amo minha raça Luto pela cor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E as lágrimas do palhaço Mundo em decomposição Puro três Transforma o irmão meu Num verme infeliz E a minha mãe diz Paulo acorda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os próprio preto Não tá nem rico Isso não Ao tanto que eu sofri O que eu sou O que eu fui A inveja mata um Tem muita gente ruim Ô mãe Não fala cinco nem tudo Meu amor pela senhora Já não cabe isso a tudo Dinheiro é bom Quero sim Se essa é a pergunta Mas dona Ana Fez de mim um homem Não uma puta Rei você Seja lá quem for Pra semente eu não vim Então sem terror Inimigo invisível Judas incolô Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas por trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá ré Quem roubou Humanidade é má E até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Jesus chorou Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E aumenta o ritmo Sozinho eu sou agora O meu inimigo Intimo Lembranças más Vem Pensamentos bons Vai me ajude Sozinho Penso merda pra carai Gente que acredito Gosto e admiro Brigava por justiça E paz Levou tiro Malcom X Gandhi Lennon Marvin Gaye Che Guevara O papo pop Marley Rio evangélico Martin Luther King Lembrei de um truto A ver eu falar assim Não joga pérola aos poucos Irmão Joga lavagem Eles preferem assim Cê tem de usar pioiagem Visto que morreu por milhões Mas só andou Com apenas 12 Um fraquejou Periferia Corpos vazios E sem ética Lota os pagode Rumo a cadeira elétrica Eu sei Você sabe O que é frustração Máquina de fazer vilão Eu penso mil fita Vou me enlouquecer E um piolho Diz assim Quando me vê Famoso pra carai Durão E truta Faz seu mundo não Jão A vida é curta Só modelo Pura E dano Boi Bom Elas pra chupar E mandando Andar depois Rasgar as madrugadas Só de mil Vicente Sou eu Truta Tem pra ninguém Zé Povinho É o cão Tem esses defeitos Que? Cê tem nonão Cresce os ódio Qualquer jeito Cruzar cê rebenta De repente Mente vai De ponto quarenta Só querer Tá no tente Se só de pensar Em matar Já matou Prefiro ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas Molha a medalha De um vencedor Chora agora E depois Aí Jesus chorou Lágrimas 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 Zona Leste Zona Leste Amo vocês Por que que essa porra é um campo verdade? Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui Mas aí, minha área é tudo que eu tenho A minha vida é aqui, eu não consigo sair É muito fácil fugir, mas eu não vou Não vou trair quem eu fui, quem eu sou Posso de onde eu tô e de onde eu vi O ensinamento da favela foi muito bom pra mim Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Cada lei uma razão Eu sempre respeitei qualquer jurisdição Qualqueria, já que só tem doado pra já um missionário Puxar, beber a Itaú, João Misa Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua coma ou comprar uns pano Uma de volado pra tirar seu mano Do dia da visita você diz que eu vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então, como eu tava dizendo sanguimão Isso não é sermão, ouve aí, tem o dom Eu sei como é que é, roda parceiro É, a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa, nada de carro Sem emprego, não tem hip-hop, não tem rolê Sem dinheiro Sendo assim, sem chance, sem mulher Você sabe muito bem o que ela quer Me contem uma de caráter se você puder Mas tem, é embaçado, não é? Ninguém é mais que ninguém Absolutamente Aqui quem fala é mais um sobrevivente Eu era só um moleque Só pensava em dançar cabelo black E tênis alta Na roda da função, mó zoeira Tomando vinho seco e bota da fogueira A noite inteira Só contando história Sobre o crime, sobre as pretas na escola Não lutava a minha irmã Levava nada sério Admirava os ladrão E os malandro mais velho Mas se liga Olha ao seu redor e me diga O que melhorou da função Quem sobrou, sei lá Fui tão velório, rolou de lá pra cá De lá pra cá Qual a próxima mãe que vai chorar Demorou Mas hoje eu posso compreender Que malandragem de verdade é viver Agradeço a Deus Farei o meio do caminho E eu dei pra trás Nos outros, mano, todos foram longe demais Cemitério São Luís aqui Já Mas que merda, meu oitão tá até a porra Que vida louca Por que é que tem que ser assim? Hoje eu sonhei em que o fulano aproximou de mim Agora eu quero ver o ladrão Pá, 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 pá Sai, só é só Eu deixo a guerra Sento sentido, é um dó Eu tô esperto Morrer é um fator Mas o fome, fô Tem no bolso, na agulha E mais cinco no tampouro Então vai Então, joga o jogo Vamo lá Vai Caiu a oito, eu mato a paz E aí? Eu não preciso de muito pra ser time capaz De encontrar A fábula magica da paz Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pedra Mas eu vou atrás Caralho Que calor Que horas só agora Dá pra ouvir a pipetada Gritando lá fora Hoje Acordei cedo pra ver Sentir a brisa da manhã E o sol nasceu É época de pipa O céu tá cheio 15 anos atrás Eu tava ali no meio TV de condeira pequeno Eu e os caras Faz tempo aí pra rua cara E o tempo não para Hoje tá da hora O esquema pra sair Mas Mano, não demora Mano, chega aí Eu vi um monte Os tiros eu vi um monte Então diz que tem uma paz de sangue no cantão Mas se bruto ou da mão É sempre a mesma ideia junto Treta, tiro, sangue Aí muda de assunto Traz a feita pra ouvir Porque eu tô sem Principalmente aquela lá do Jorge Pé Uma paz de mano O peso chora solidão Uma paz de mano O solto sem disposição E vem orando por aí Rádio Tênis Calça Acende no castigo Virou fumaça Não é por nada não Mas aí quem me liga A minha liberdade Eu curto bem melhor Não tô nem aí Pra ouvir os outros falam 4, 5, 6, preto No opala Pode vir Não é por nada não Toda a minha namorada Na maior Sem goró Sem pacão Sem pó Eu tô ligeiro Eu tenho a minha regra Eu não sou pedeiro Não, não Fumo pedra Não O rolê com os aliados já me faz feliz Respeito do outro É a chave É o que eu sempre quis Me diz Procure a sua, minha Eu vou atrás Vamos juntos Da fórmula mágica da paz Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pep Mas eu vou atrás Eu vou procurar Eu sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Você não bota uma pep Mas eu vou atrás O deixou em correria No salão do hospital Dia das crianças Feria doído pro final Sangue e agonia Entra pelo corredor Ele tá vivo Não Pelo amor de Deus Voltou Quatro tiros Do pescoço pra cima Punta que pariu A chance é Que ele marca Até fora Revolta e dor Ladendo Estado desesperador Eu percebi Quem eu sou realmente O meu subconsciente E aí, mano, brau Vacilão Cadê você? Seu mano tá morrendo O que você vai fazer? Pode crer Eu me senti remútil Eu me senti pequeno Mas o curso é um ficativo Vai ver Puta, desespero Não dá pra acreditar Não Que pesadelo Eu quero acordar Não dá Não dá Não deu Não daria de jeito nenhum O dele era só Mais um rapaz Dali a poucos minutos Dali a poucos minutos Mais uma dona Maria de louco Na parede o sinal da cruz Eu não sei o que não parece Eu não sei o que está de fundo Mais um aviso Emissário Agora sim Já incluiu Cabo Redondo Seu itinerário Eu tô confuso Preciso pensar É, me dá o tempo Pra eu raciocinar É, eu já não sei distribuir Quem tá errado Sei lá Minha ideologia Enflaqueceu Enfleto Banco Polícia Ladrão Ou eu Quem é mais filhada Eu nem sei Ai fudeu Decepção Nessas horas A depressão Quer me pegar Vou sair fora Dois de novembro Era afinados Eu parei em frente Eu sou Luiz Do outro lado Durante uma meia hora Olhei um por um E o que todas as senhoras Tinham em comum A roupa verde A pele escura O rosto abatido Pela vida dura Colocando flores Sob a sepultura No Podia ser A nossa mãe Que loucura Cada lugar Uma lei Eu tô ligado Mas no extremo Sul da zona sul Tá tudo errado Sei aqui Vale muito boa Na sua vida Nossa lei É falha Violento E suicida E quem diz Que não se revela Paragrafo Primeiro Na lei Da favela Legal Assustador É quando se descobre Que tudo Deu e nada E que só morre o pobre Irmão A gente vive Se matando Irmão O que? Não me olha assim Eu sou igual a você De sonça o seu gatilho De sonça o seu gatilho De sonça o seu gatilho Que nutre da humildade Meu rap é o brilho Zona Leste Só deixa o coração cantar Vou dizer Zona Leste Procure a sua paz A sua paz Procure a sua paz Procure a sua paz A sua paz A sua paz Zona Leste Você acostuma, acostuma o cotidiano violento Porque essa vida não foi feita pra você, rapaz Você foi feito pra correr nos campos Na idade de cavalo Andei de crianças, cachorros, velhos Entendeu, rapaz? Flores, natureza, rios Água limpa pra beber, rapaz Essa foi a vida que Deus preparou pra você Mas o ser humano é ambicioso Ele estragou tudo Ele estragou tudo Vamos vivir Esse é o caos Esse é o mundo que você convive hoje Século XXI Pra geração do século XXI O que você vai fazer pra mudar? Cruzar os braços e reclamar? Que você vai ser a revolução, minha pessoa Acredito em você, rapaz Procure a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Sempre fui sonhador É isso que me mantém vivo Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol Vai vendo Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha Sonhar ou sobreviver Os anos se passaram E eu fui me esquivando do ciclo vicioso Porém o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas O crime Mas é um dinheiro amaldiçoado Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava Logo fui cobrado pela lei da natureza Vixe! 14 anos de reclusão Baratelô É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro e esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano desempregado Viciado se afunda Falo do enfermo Falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, treta e falsa união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébrio louco, mas hoje ando sóbrio Guardo o rebolvo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu aduncio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida E o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta, com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar, pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro E mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju E pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afro-X Nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia Minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? E presa à toa Sonhando com uma fita boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou Quem não ganhou, o jogo entrega Mais uma queda em 15 milhões Na mais rica metrópole Suas várias contradições É incontável, inaceitável Implacável, inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando com migalhas Favores Se esquivando entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição Munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel Foi morto por Caim Enfim, quero vencer Sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa, quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo, investir e abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Geralmente quando os problemas aparecem A gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições que a vida coloca na nossa frente Você se acha sempre incapaz de resolver Você se acha sempre incapaz de resolver Você é covarda, moro? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro Será consequência do presente Parasita hoje Um coitado amanhã Corrida hoje Vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar e sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Muito amor pros irmãos Pro teu presente nesse domingo frio Já é outono em São Paulo Dela Vista na área Cob2 na área Guaranazes na área São Miguel na área São Mateus na área Sem palavra Cidade Tiradentes na área É isso mesmo, rapaz E tem mais, hein? Viva! Nego drama, entre o seu saco e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, mama Nego drama, tabelo crespo, a pele escura Ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada Não sei uma estrela assim, longe, meio obuscada Sente o drama, o preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana, a vingança Nego drama, não sei quem é drama e quem tá comigo O drama que eu carrego pra não ser mais um preto fundido O drama da cadeia e favela Tumulo, sangue, sirene, enxodos e vela Passageiro do Brasil, São Paulo agonia Que sobrevive em meia-sorras e corvadia Periferias, vieras, cutiço Você tarde tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, acorda que pratico mal Ver o copo e preso ou morto já é cultural Histórias, registros, escritos, não é como nem fábula Lembra o mito, não Foi sempre dito que em preto não tem feixe Faz o castelo então, foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era carne agora sou a própria navalha Tim-tim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tem que esquecer Olho pra trás, vejo a estrada que eu trilhei, mofota Quem teve lado, a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego trava de estilo, prazer se for Tem que ser se também é milho Entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigiu os ricos, mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto, por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória roda Nessa história, vejo dólar e várias idades Falo pro mano, pra que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada vem embaixo, cheia de morteiro Pesadelo, é um elogio pra quem vive na guerra Rapaz, nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vem um pretinho, seu caderno era um fuzil É rapaz, é o drama, é o drama É o drama, é o drama, é o drama Nossa, o conteúdo é o drama reunido na zona leste Nessa tarde, de noite, de domingo, é só Essa é pra você, porque, essa é pra você Essa é pra você, porque, essa é pra você Essa é pra você, descendente de escravo Que não tem direito a indenização Olha só, ali no filme Uma negra, uma criança nos braços Solitária na floresta, de completo irá Esvejar, olha outra vez o rosto da multidão Uma multidão, é um moço cheio Rosto e coração Ei, em São Paulo, terra de ar, olha céu A garoa, HK, nem a Corre de papel Família brasileira, dois quanto o mundo Mas solteira de um, fome show, vagabundo Nunca varia ação, gravando A cena vai, o bastardo Faz o filho quadro, cê pato Ei, senhor DJ, eu sei Vê que você é sozinho, cê não aguenta Sozinho, cê não aguenta Pé cedo, se queira, e a sua vela ouviu Mas também tem discreed, do úteris, da que fuzil Admito, essa Oscar é bonito, se eu não sei fazer Internet, vídeo cassete, uns carros louco atrasado Eu tô com o cinto, eu acho só que tem que Seu jogo é sujo e eu não me caixa Eu sou problema de montão de carnaval Carnaval, ouvindo a sobra, eu sou leão Vou de barco, seu pintão Problema com escola, eu tenho mil e fita É, vida acreditável, mas seu filho não se invita No meio de vocês, ele é o mais esperto Diga e fala, gira, gira não, dialeto Esse não é mais seu rock, subiu Entrependo seu rádio também, cê nem viu Nós é isso, era aquilo, então cê tu dizia Seu filho quer ser feito, que ironia Qual o gostei do tio pra cair, que tal que cê diz? Eu senti o negro dentro da vaga, eu tô cê feliz É bacana que a gente fez tomou assim O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim Eu recebi seu dica, quer dizer que te diz Volta céu aberto e parei de madeira e de vergonha Eu tô vivão, mesmo aqui você não Cê não passa qual do mar, vermelho a mim Eu sou o mamba, vindo ouro do guito brau Opa, opa, aquele louco que não pode errar Aquele que você odeia, má, desse estante que é ligado Eu sou o funk, vídeo onde vem os diamantes da lama Valeu, matem no grama Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me andam, o negócio derrete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia balancando, sou herói dos pivete Mapa de bico, caça o zóio quando eu chego Zé Povinho é foda, né não nego Eu tô de mal com o mundo, terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro com os covardes Eu só confio em mim, mais ninguém cê me entende Fala gíria bem, até papagaio aprende Vagabunda salta banco usando o Gucci Versace Civil da Obote usando o caminhão da Light Presente de grego né, cavalo de troia Nem tudo que brilha é relíquia nem jóia Não lembra aquela fita lá O bico veio aí, mó cara de ladrão Como é que é, rapa, calor do carai Cê sai, deixa eu fumar, passa a bola Romai Meio confiado né, eu percebi Pensei, ó só, quero a truta seu homem E diz que tinha um canal, e vende isso e aquilo Quem é, quem tem M pra vender, quero um quilo Um quilo de queijo, cê conhece quem? Sei lá, sei não, hein, eu sou novo também Irmão, quando ele falou um quilo É o deixo, é o milho, a micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem, não vai daqui ali Mó chavão nesses trajes De óculos escuros, bermuda e chinelo O negão era polícia, irmão, mó castelo Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, os negócios derramam Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 Polícia, bala, pano, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 As cachorras me amam, os negócios derretem Hoje eu sou ladrão, ativo 5x7 A polícia, bala, pano, sou herói dos pivete Negô, São Paulo é selva e eu conheço a fauna Muita calma ladrão, muita calma Eu vejo os ganso descer e as cachorras Subi os dois pei, dá pra ver quem guia o GTI Mas também né, jão, sem fingir, sem dar pano É boca de favela, rô Vão me convenhamos, tiazinha Que a bai é 30 anos e anda a pé As vezes que aguenta de revolta né Que né, nada disso não cê tá nessa Revolta com o governo, não comigo as conversas Traidor, cobra cega, pensou se a moda pega Negou, eles te entrega Pro depar que aí sujou, de bolinho comprou Pode até ser que tem, sei lá, qualquer lugar Vários tem celular, não dá pra acreditar que aconteça Na hora do choque, que um de nós troque uma cabeça Por incrível que pareça, pode ser, oh meu No dia de amanhã, quem sabe é Deus Eu não sei, não vi, não sou Morro cadeado, firmão, deixa eu ir Quem não é visto, não é lembrado Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorra, miamos, pregói se derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia, abalocando, sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 As cachorra, miamos, pregói se derrete Hoje eu sou ladrão, artigo 5x7 A polícia, abalocando, sou herói dos pivete Família em primeiro lugar é o que há Juro pra senhora mãe que eu vou parar Meu amor é só ser o brilhante num cofre Enquanto eu viver, senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito, se é, é agora É calça de veludo ou é bunda de fora Me perdoe, me perdoe mãe, se eu não tenho mais Vou olhar que um dia foi te agradar com cartaz escrito assim Doze de mar e marrom, um coração azul e branco Em papel crepom, seu mundo era bom Pena que hoje em dia só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar que não foi em vão Mas cumprir ódio de bacana não dá mais não Xijão falando sozinho Essa era da boa hein Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer ir a bonté Daqui a pouco Oito horas e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é pela ódio Vamos dar mó mamão Só catar demorou Ó só te pus na fita Que esse é merecedor Não vou te pôr em fita podre aliado A cena é essa ó Fica ligado Um mão branca fica só de Miguel No bar em frente o dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O Kazuki Fica ali vendendo um dog Talão zona azul Cê compra um dog dele Fica ali no bolinho Ele tem só um canela seca no carrinho Cê liga a loira né então Vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pan nessa aí o que eu entro É dois tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá Já cá no banheiro Tem uma XT na porta E uma Saara Pega a contramão Vira esquerda e não para A cara é direto e reto Na mesma até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Do outro lado tá a Rose De golfe na espera Das armas Os malote Pra ela e já era Depois só Praia e maconha Comer todas as burgueses Infernão de Noronha Nossa mano vai colar aqueles gadinhos Lá que moram no condomínio Vixe E aquelas vinhas lá Aquelas vinhas lá Só o lugar tá frio Se elas até gostam do frio pode virar Vou levar elas todas pra lá O dia D chegou Se esse é o lugar Então aqui estou Quanto mais frio mais em prol Um amante do dinheiro Pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era Tô aqui E aonde cê tá Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carrinho não tá inédito Aqui eu ganhei Outro mão Nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil É raro Os que deu a fita É raro Sei não Tá esquisito Jão Tá sinistro Não é melhor nós Se jogar Vê direito Em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Carai porra Não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado Vamo entrar Vagabundo é nóis Nossa senhora Neguinho Passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o truta Vamo? É agora Tudo errado Vambora Caiu a fita sujou Cadê o neguinho? Demorou Carai Vem que eu falei Todos fuça mudou Só tinha dois mas tem três O neguinho Vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Doblou o joelho E caiu como homem Na giratória Abraçada com uma lode Eu falei Pô Refronte falei Me agapa A mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Não é lamentável Vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem Quanto vem Minha parte Quanto dá Porque... Hoje eu sou ladrão De casa Não pode se desesperar Não pode se desesperar E aí mulecadinha Tô de olho em vocês hein Não vai pra grupo não A cena é triste Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Tem que acreditar Desde cedo Desde cedo Por você ser preto Por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Ai passado alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão Pela história Pelo preconceito Pelos traumas Pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como Ou melhora Ou se é o melhor Ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso ai? Quem foi o pilantra que inventou isso ai? Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você entrou até imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma base Que o sofrimento alimenta Mais da sua coragem Que a sua família Precisa de você Lá da lado Se ganhar Pra te apoiar Sem perder Falou do amor Entre homem, filho e mulher A única verdade universal Que mantém a fé Olha as crianças Que é o futuro E a esperança Que ainda não conhece Não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico Que teme Perder a fortuna Enquanto humano Desempregado Viciado Desabunda Falou do inferno Irmão Falou do são Então Falou da rua Que pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão As vezes é sentença Fiz a peça Treta E falso A ambição É como um véu Que segue os irmãos Que nem um carro Guiado na estrada da vida Sem farol Não descendo das trevas Perdida Eu fui hoje Eu fui hoje é ébrio Louco Mas hoje eu tô sóbrio Guardo o revolve Enquanto for Cê me fala em ódio Eu vejo o corpo A mente A alma Espírito Ouço o repente O que diz lá no canto lirico Falo do cérebro E do coração Me enxergo E me preconceito De mão pra irmão A vida não é problema É batalha Desafio Cada obstáculo É uma lição Eu anuncio É isso aí Você não pode parar Esperar o tempo em vir Te abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias Várias barras Uma mãe na grávida E o mano tá lá Trancafiado Ele sonha na dieta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte No box Ou no ball Alguém Sonhando com a medalha Seu lugar ao sol Porém Fazer o que? Se o maluco não estudou 500 anos de Brasil E o Brasil Aqui nada mudou Desesperou Aí Senado louco Me bate o barrado Enfariado Armado E mais um pouco E sem reflexo Da nossa atualidade Esse é o espelho Derradeiro da realidade Não é areia Complexo A chapéia Porque o sonho De farina quebrar Tem abrir um boteco Ser empresário Mudar Estudar Nem pensar Tem que trampar Ripar Os irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui é bem mais prático Rápido sático Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre o sonho Ou a meta da sobrevivência Eu conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vim Jesus de calça bege O diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam E maralham As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada Na mão O que é bom É fácil O que sobra é do outro E nem o sol Que aquece Mas também apodrece Esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influência Minoria boa Morrer a toa Que mais Matar a toa Que mais Empresa a toa Sonhando com uma fita boa A vida boa E o futuro pega E se firmou Falou Que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De 15 milhões Na mais rica Metrópole Suas áreas Contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Vira o lado miserável Se sujeitando Com migalhas Caboes Se esquivando Entre noite De medo e horrores Correr a fita Treta Cena A gente reza Foge Continua Sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade Ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto Por carinho Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça de alguém O certo é o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Rolê da roça Quanto custo engatilhar Eu pago o tempo Pra você Me acreditar E você não pode parar Obrigado Esperar o tempo em vir te abraçar Obrigado Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Manter a fé dentro do seu coração Porque o mesmo total É desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais perto da gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor 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 Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama, cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fodido O drama, da cadeia e favela Túmulos, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras e covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início, por ouro e prata Olha quem morre então, veja você quem mata Recebe o mérito, a farda que pratica o mal Me ver pobre, preso ou morto já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão do meus truta de batalha Eu era a carne, agora sou a própria navalha Tchim, tchim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos que entram em campo pra vencer A alma aguarda o que a mente tenta esquecer Olho pra trás, vejo estrada que eu trilhei Mocota, quem teve lado a lado e quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem, dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo, pra ser se for, tem que ser Se temer é milho, entre o gatilho e a tempestade Sempre a provar que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto Eu visto preto por dentro e por fora Guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra e também não mate O tic-tac não espera, veja o ponteiro Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo? É um elogio pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente, a minha gente soa frio Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil Nego Drago Crime, futebol, música, carai Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a mim Daria um filme? Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne A torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Mãe solteira de um promissor Vagabundo Luz, câmera e ação Gravando a cena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favela ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado eu tô um pouco citou Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com uma escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer Ser preto Que ironia Cola o poste do Tupac E aí que tal Que cê diz Sente o negro drama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho é minha Eu sou o mano Homem duro do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda Eu sou funk Vi de onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Na época dos Barracos de Paula Na Pedreira Onde cês tava O que cês deram por mim O que cês fizeram por mim Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho Agora tá de olho no carro que eu dirijo Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O Rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a RJ E toda a família E toda geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Anos 90 Século 21 É desse jeito Aí você sai do guento Mas o guento nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por que? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É o negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo o negro drama Eu sou o negro drama Eu sou o fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Roda por do lado 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 O que é E o que é Clara e salgada Cabe em um olho E pesa uma tonelada Tem sabor de mar Pode ser discreta Inquilina da dor Morada predileta Na cala dela Vem refém da vingança Irmão do desespero Rival da esperança Pode ser causada por Vermes imundanas E o espinho da flor Cruel que você ama Amante do drama Vem pra minha cama Por querer Sem me perguntar Me fez sofrer Eu que me julguei forte Eu que me senti Serenho fraco Quando outras delas vi Se o barato é louco O processo é lento No momento Deixa eu caminhar contra o vento O cadeão tô segurão E o coração ser vulnerável Lento não Ele é suave Mas é frio e implacável É quente Morrou o planeta triste do poeta Só Correu no rosto O parto do profeta Vermes sai da reta A lágrima de um homem Vai cair Esse é o seu Pai Não chora Tá bom Falou Não vai pra vô Irmão Aí Jesus chorou Porra vagabundo Vou te falar Tô chapando Eita mundo Bom de acabar O que fazer Quando a fortaleza temeu Que quase tudo A só o redor Melhor se corrompeu Eita pera lá Muita calma ladrão Cadê esse Pai Eita pera lá Eita pera lá Eita pera lá Eita pera lá É meio de vinte Ó A fita é o cemite Ó Mescara no normal Fita de mil graus Onde eu tava ali De cb no pião Com o duta firmezão Cê tem que conhecer Se pão cê liga nele Vai saber De repente Ele fazia até Um rap No passado recente Aham Vai ver na fita Cê não acredita Quanto tempo cê mexe Ó Presta atenção Vai vendo Parei pra fuma Um de remédio Com os moleque lá Bata fica nos prédios Um bicho chegou depois Pidiu pra dar os dois Logo o Patrício Ó Meu vô é escara Fumaça vai Fumaça vem Chapou um pouco Sabeu que nem uma flor Ficou louco Tava eu Mais dois Estruteu uma mina No tempo a prata Show filmado Vindo guina Um bicho certo a corró Falou uma padecer Que porque Que esse brau aí É cheio de querer ser Deixa ele mostrar E cantar na quebrada Vão ver se é isso tudo Quando vem as quadrada Periferia nada Só pensa nele memo Multado no dinheiro E cês aí no veneno Agora dele tudo dá Cada um no seu corre Tudo pelas vezes Os magos dos morrem Mesmo seu catapoa Numa hora desça Vou me destacar Pro outro lado De pressa Vou comprar uma house De boy Depois alugo Vão me chamar De senhor Não por fogo Mas pra ele só A zona sul que é a pá Diz que ele tira nós Nossa cara é cobrar O que ele quiser Nós quer Vem que vem É porque Eu não pago Pau pra ninguém E eu só registrei Né? Não era de lá Os mano tudo só ouviu Ninguém falou Quem tem boca Fala o que quer Pra ter nome Pra ganhar atenção Nas mulher E eu não some Amo minha raça Luto ter amor O que quer que eu faça É por nós Por amor Não entende o que eu sou Não entende o que eu faço Não entende a dor E anagramas do palhaço Mudei intercomposição Por um tris Transforma o irmão meu Num vermino infeliz E a minha mãe diz Paula, foda Pensa no futuro Que isso é ilusão Os papo preto não tá nem aí Impressional Ao tanto que eu sofri Que eu sou o que eu fui Na inveja mata um Tem muita gente ruim Romão Não fala cinco Nem dúvida Meu amor Pela senhora Já não cabe Saturno Dinheiro é bom Quero se isso Essa é a pergunta Mas dona Ana Vem de mim O homem não aponta Em você Seja lá quem for Pai semente eu não vi Então Se ferrou Inimigo invisível Judas incolou Perseguido Eu já nasci Demorou Apenas povo Trinta moeda O irmão corrompeu Atire a primeira Pedra Quem tem rastro meu Cadê meu sorriso Onde tá Quem roubou Humanidade é pai Até Jesus chorou Lágrimas Lágrimas Vermelho e azul Hotel Pisca só no Cis escuro do céu Chuva cai lá fora E ao vento Me timulo Sozinho Eu sou a glória O meu inimigo Me timulo Lembranças Mãe Pensamentos Pão Vai Me ajude Sozinho Peço Merda pra carai Gente que acredito Gosto E admiro Picava coxa Se sair Pais Levou tiro Malcolm X Grande Metal Marguem Tem Sabondagem Tupac Palme Vale E o evangelho Combate Não tem rim Bebê de fruta Meu falacina Joga pérola os pokémon Joga lavagem Eles preferem assim Cê quer de usar peonhagem Cristo que morreu por milhões Mas só andou Com apenas doze Um fraquejou Periferia Capos vazios Sem ética Lotam os pagode Rumo a cadeira elétrica Sem você sabe o que é Frustração São Máquina de fazer vilão Eu penso mil Fica Vão me enlouquecer E o peon diz assim quando ele me vê Amãs e Pátria É Cheio Se sou eu fruta Fazer contra o rancho A vida é fruta Só modelo Por aí Dando boi Põe nelas pra chupar E manda andar depois As garras madrugada Só de mil e cem Se sou eu fruta Tem pra ninguém Se é povinho É o pão Tem esses defeitos Cê tem normal Cresce os ós De qualquer jeito Cruzar se arrepenta Que de repente mete Vai Tipo tão quarenta Só querer dar no dente Se só te pensar É matar Já matou Ha Deve não ouvir o pastor Filho meu Não inveja o homem violento E nem siga nenhum dos seus caminhos Lágrimas folha Medalha de um vencedor Chora agora Ri depois Irmão Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Jesus chorou Humanidade é má E até Jesus chorou Sabotagem Esteja em paz Sabotagem Esteja em paz Lágrimas angled near Prof. Lágrimas 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 Chega de lágrimas Lágrimas Não aceito A dor Muito amor pros irmãos, pro teu presente nesse domingo frio Já é outono em São Paulo Bela Vista na área Cobb 2 na área Guaranazes na área São Miguel na área São Mateus na área Sem palavra, Cidade Tiradentes na área Isso mesmo, rapaz E tem mais, hein? Mesmo drama Entre o sofá e a salama Dinheiro e problemas As invejas, luxo, fama Negro drama Tabelo crespo A pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Negro drama Tenta ver E não vê nada Não sei uma estrela assim Longe, meio obuscada Sente o drama O preço A cobrança No amor No ódio A insana vingança Negro drama Eu sei quem é drama E quem tá comigo O drama O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto fundido O drama Da cadeia e favela Tumulo O sangue O sangue E sirena E enxodos e vela Passageiro do Brasil São Paulo Agonia Que sobrevivem Meia sorras E corbadia Periferias Vieras Contiço Você tá me tá pensando Que você Tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre Então Veja você quem mata Recebe o mérito Acorda que pratica o mal Ver o pobre Preso ou morto Já é cultural Histórias Registros Escritos Não é conto Nem fábula Lembra o mito Não Foi sempre dito Que preto Não tem face Então Faz o castelo então Foi você quem fez Cusão Eu sou irmão Do meus truta de batalha Eu era carne agora sou a própria navalha Tchim tchim Um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele a favela São poucos Que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tem que esquecer Olho pra trás Vejo a estrada Que eu trilhei Mocota Quem teve lado Alado em quem Só ficou na bota Entre as frases Fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego Trava de estilo Prazer Se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem Não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigiu os ricos Mas ama os que vem do gueto Eu visto o preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta Entre o tempo e a memória Nessa história Nessa história Vejo dólar Em várias cidades Falo pro mano Pra que não morra E também não mate O tic tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada É vermelho Cheia de morteiro Pesadelo É um elogio Pra quem vive na guerra Mas nunca existiu No clima quente A minha gente Sorra frio Vem um pretinho Seu caderno Era um fuzil Dendo o drama 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 Ó só conto o neodrama Reunido na zona leste Nessa tarde de noite De domingo Essa é pra você Por que? Essa é pra você Essa é pra você Por que? Essa é pra você Essa é pra vocês Descendente de escrava Que não to no direito A indenização Dendo o cara Olha só Pai um filme Uma negra Uma criança Nos braços Solitária da floresta de completa irá zovejar, olha outra vez o rosto da multidão, a multidão é um posto cheio, rosto e coração, em São Paulo, terra de ar, olha céu, a garoa da cara, nem a torre de papel, família brasileira, dois contra o mundo, não solteira de um fome show, vagabundo, camariação, gravando, a cena vai o bastardo, mas o filho quadro sem bato, ei, senhor DJ, eu sei porque você é sozinho, cê não aguenta, sozinho, cê não aguenta pé cedo, se queira, e a sua vela ouviu, mas também tem discredito, o tenis da que fuziu, admito, essa os carro é bonito, se eu não sei fazer, internet, vídeo cassete, os carros louco atrasado, eu to com o cinto, eu acho que tem que seu jogo é sujo e eu não me caixa, eu sou problema de montão de carnaval, carnaval, ouvindo a sobra, eu sou e eu sou de barco, seu quintal, problema com escola, eu tenho mil, e fita, é, fita acreditável, mas seu filho nos imita, do bem, de vocês, ele é o mais esperto, rica e fala, gira, gira, não, dialeto, esse não é mais seu rock, subiu, em tempê, no seu rádio, também, cê nem viu, nós é isso, era aquilo, então cê tu dizia, seu filho quer receber, ironia, qual o gostei do tio pra cair, que tal, que cê diz, cê, seu negro dentro da vaga, conta ser feliz, é bacana quem te fez, tomou assim, o que cê deu, o que cê faz, o que cê fez por mim, eu recebi seu dica, quer dizer, que te diz, conta céu aberto, e parei de bater e de vergonha, eu não corri, eu tô vivão, mesmo aqui, você não, cê não passa, quando o mar vermelho a mim, eu sou o mam, comigo não tô grito, o brau, oba, oba, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia, barra, desce, estante, pele e barra, dança o funk, vídeo de milho, diamante, calama, valeu, mam, pelo drama. Oba, 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 oba.